Olha menino, tô por aqui ainda, tô por aqui ainda, bora desafio. Olha menino, hoje é 18 de 10 de 2019, vida na vida, acho que é umas 8 e meia já. Olha que pegada, o lagazinho tá chegando, vida na vida, o pretão tava aqui, faz neste tanto, rodinha na gaiola aqui, tô doido aqui. Filha na vida, tô pro carro.